Música A escola está linda, minha menina Nós vamos arrefeitar A Peruche vai ser campeã É hoje Eu conto com todos vocês O Peruche vai ser campeão Família Peruchiana Eu amo vocês Eu amo vocês Vamos arrefeitar É o Peruche, é o Peruche Vambora, vambora Vamos ser campeão Acredita Acredita, Peruche Nós somos o Peruche Vambora, vambora Alex Você é foda, vambora É isso aí, presidente Alô, meu povo Chegou o grande dia Chegou o nosso momento Vambora, Peruche Só depende de vocês Vambora Alegria, alegria, alegria Não, povo Vamos cantar, vamos dançar Carnaval é alegria, gente É o Peruche Vambora Chegou Chegou A filha do chapa Aqui ninguém é baba Mas tem um ideal É isso aí de lá A genuína, a melodia nacional Mas chegou Chegou A filha do chapa Aqui ninguém é baba Mas tem um ideal É isso aí de lá A genuína, a melodia nacional Que vem ver Vem ver Vem ver a calma da baseira Ligando na ponta do pé Vem ouvir a cadência Do nosso barco Que como é Que trabalha no azul A corda mil A corda mil É o Luz E quem é a folha do Brasil Vamos lá É o Luz É o Luz É o Luz É o Luz Vamos lá Vamos lá Chegou Esse é a filha do chapa Vamos cantar, gente Vamos cantar Aqui ninguém é o Luz É o Luz Mas tem um ideal É isso aí de lá A genuína, a melodia nacional Chegou A filha do chapa Aqui ninguém é o Luz Mas tem um ideal É isso aí de lá A genuína, a melodia nacional Vem ver Vem ver Pela caba da baseira Ligando na ponta do pé Vem ouvir a cabeça do nosso barco Vem ouvir a sua boca Vem ouvir Vem ouvir a sua boca Vem ouvir Vem ouvir a sua boca Amém. 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 Ex da nação, chamou paixão, a filial do carnaval, pintei meu coração de verde, amarelo, azul e branco, em ti me encanto, vocês! Sagrado Mano Luz na minha vida És a nação, chamou paixão A filial do carnaval Piquei meu coração De verde, amarelo, azul e branco Em ti me encanto, você Deus sagueteiro, fiel Eu vou te guerrear Eu vou te onde for Eu vi a sua vida, seu amor Você é minha barbeira Você é Deus te amo Deus te guerrear Eu vou te onde for Eu vi a sua vez, amor Você é minha barbeira Quem tá feliz, não gritou Rala, batei minha mão, compressor Vambora É meio desaneiro, tem água de ser Cheio e papapá É meio desaneiro, tem água de ser Cheio e papapá É meio desaneiro, tem água de ser Que na rainha do mar O rio é doce, eu sou A chuva que me gostou Vou errar É seu clima, é seu clima, é seu clima Eu quero ouvir o nosso grito de guerra Vamos Pode ser melhor, pode ser melhor Vamos 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 O gol! A Lóquio Lúcio! Vente os pés da canavinha! E sem gol! Vente os pés da canavinha! Vente os pés da canavinha! Amém. 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 Amém.